O que está fazendo aqui? Você devia estar distraindo a Juliana. Eu tentei distrair ela ao máximo que eu pude. Já conseguiu? Consegui abrir o armário da Juliana. Agora só falta pegar o patinho. Bom, então vai logo. Já falou demais. Pronto. Coitada da Juliana. Mas foi ela quem provocou. E já está na hora dela receber o que merece. Tenho que admitir que me surpreendeu. Não achei que ia ter coragem de fazer isso. Claro. Dá pra ver que você não me conhece. Está pronto para destruir a Juliana? Mas é claro que sim. Você me daria essa honra? O patinho quebrou. Que beijinho. Tchau, tchau.